Música A UFSM recebe até o dia 13 de novembro o quinto simpósio de gestão de cooperativas, o Singescope, que teve como tema o equilíbrio entre o econômico e o social no cooperativismo. Um dos desafios gigantes que são colocados para o cooperativismo, com o qual nós tentamos trabalhar fortemente para que o nosso aluno consiga contribuir, é como equilibrar o lado econômico, o lado da gestão financeira, o lado de mercado, de negócio, no qual a cooperativa compete com todas as grandes empresas do Brasil e do mundo, com o lado da associação de pessoas, de empresas sem fins lucrativos. Existe uma dualidade, que é uma empresa que não visa o lucro e que visa sem o benefício do associado. O evento é produzido pelo curso de gestão de cooperativas, um dos cursos de ensino superior instalados no Colégio Politécnico da UFSM. O Singescope vem como um evento promovido pelo curso, com envolvimento dos alunos, com contribuição de outros cursos técnicos e de graduação do colégio, mas que vem trazer pessoas externas à comunidade do Politécnico para contribuir com a formação desses alunos. Sendo um evento do curso de gestão de cooperativas, ninguém melhor para geri-lo do que os próprios alunos. A organização do Singescope faz parte da disciplina de tecnologia em gestão de cooperativas, disponível em todos os semestres do curso. É uma contribuição muito grande para a minha formação, na parte de liderança, de tratar com gestão de pessoas. Nós temos durante o curso essa disciplina, gestão de pessoas, e esse é um momento de colocar em prática também, momento de delegar funções, conhecer mais o colega do lado e compreender cada situação. Por ter um debate sobre econômico, interesse econômico e social nas cooperativas, ele veio acalhar com todas as necessidades dos estudantes e também tem um público bem, muito bom, de boa qualidade. As palestras, elas são adequadas aos nossos estudos que a gente faz no Tecnólogo, né? O que fazer Ti máis com essa disciplina de tecnologia e interesse econômico, né? Obrigado.